A mulher é por mim, FF. Amiga, vamos aqui ficar plantando a Spike, joga a Spike lá pra frente. Como é que é, eu smoke onde meu amor, você smoke, você smoke aqui e aqui, aí eu pronto aqui. Se eu tenho que comprar um smoke ainda vai sair caro viu. Amiga. Tchau, tchau, tchau. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. O último jogador em cima do jogo! O último jogador em cima do jogo! Tu quer perder? Ai! Fechando o igre! Que parede foi essa bicha? É uma ótima parede, tu não viu isso? E o Pant da Spike então? Nem se fala! Ai! Vamos lá! Lá lá! Lá lá! Lá lá! Lá lá! Lá lá! a ponta dela lá onde? um ataque um ataque um ataque um ataque um ataque um ataque tava junto dele ali ele jogou um raio da lei de cima pra cá a última vez que eu vi né eu falei que tem travessado a última vez que foi avançada eu estava matando fazendo isso é como sempre as mamães carregando calma gente todo mundo sabe que vocês querem perder mas eu e minha amiga estamos fechando então infelizmente não se esforçam mais pra derrotar ai 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 eu saa ai 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 Ah, é isso aí, gente. Eu acho que tem uma visão aqui, né? É porque eu preciso de bomba. Você tá botando pra fazer o quê? É, meu amor! O melhor é tu. Só tem um pouco mais pra perder ali ó. É porque você é assim, amiga, você não me avisa. A clope abre no aberto. Vem pra isso.